Rapidinhas do Alta Renda Vocês sabem que muitos bancos hoje estão liberando saque em dinheiro através apenas da digital ou através do CPF direto no caixa eletrônico sem ter o cartão ou também você faz uma função no aplicativo do seu celular e determina o valor que quer fazer saque sem cartão Música 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 Neste caso do Banco Inter você pode fazer a solicitação pelo site colocando o valor do saque que você quer sem cartão e gerar o código de saque que é o token SMS que você recebe ou por e-mail ou pelo celular e você pode também pelo celular entrar na função conta corrente e lá na opção saque sem cartão o inter saque você vai poder fazer saque sem cartão porém esta funcionalidade só está ativa apenas em Belo Horizonte nos caixas eletrônico nos caixas eletrônicos exclusivos do Banco Inter ou seja, para quem mora na capital mineira tem aí se eu não engano 3 caixas eletrônicos que é parecido com o dos 24 horas porém do Banco Inter próprio e aí esses clientes que moram em BH pode fazer essa operação utilizando os caixas eletrônicos do Banco Inter quem sabe, quem sabe nas grandes capitais o Inter logo logo desenvolve esses caixas para nós aqui também então São Paulo Capital, Curitiba, Rio de Janeiro e outras capitais maiores para que tenha também esses caixas eletrônicos do Banco Inter ou eles fazerem uma parceria com os caixas de 24 horas disponibilizando também essa função como hoje já tem de saque nos caixas de 24 horas não é verdade? então estamos aguardando aí ansiosamente essa função para nós também de outros estados além de BH que foram os sortudos de ter essa função aí, 3 caixas eletrônicos para eles usarem aí do Banco Inter certo? esta foi a rapidinha de hoje referente ao intersaque do Banco Inter até a próxima rapidinhas do Alta Renda